Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. para até no canto e dobrar para lá é daí depois do obra coloca dentro ali isso aqui dobra eu não sei se eu vou pintar isso daqui já é com fundo não sei se eu deixo acho que para cima eu deixar branco teto é zinco é branco né na parte de dentro eu comprei os eu comprei os spray de tinta depois que nós está lá ali eu vejo você vai nossa senhora é pura uma velha mas ela força essa tonga você viu você vai a garganta dói depois até para tomar água daí dói uma coisa é tossir outra coisa se você quiser fazer essas loucuragens isso aqui é um negócio é muito fácil cortar essas coisas né todas as pontas aqui é afiado então então caro mate o tal do bar né tu não dá para largar isso aqui no chão lugar nenhum nem mesmo eu limpei a pia lá a mesa já pode pôr lá não viu a gente passa o dia limpando não tinha nada né você foi lixar aquelas coisas ali desanima dele não nós estamos terminando tá chegando do fim eu fiz aquela negócio ali para guardar a ferramenta né eu não vou nem guardar a ferramenta para mim não fazer nada mais é o que eu adoro sabe eu acho que eu vou destacar fazer uma casinha lá nesse varia fazer um quadrado de bloco e fazer uma casinha me guardar na ferramenta lá nem guardar aqui não quero guardar depois que terminar aqui mas não vai ter uma ferramenta mais ao redor dessa dessa coisa aqui esse é bom parece que a gente tá maltratando né sim e faz o que que eu passei negócio nos pés dedos no bicho de pé não é não é não é não é tá se coçando nele aham bicho esquisito bom vamos estudar vamos estudar agora para ver como é que nós vamos fazer isso depois que nós tiver decidido nós volta instalando essa bendita coisa no lugar não tem que fazer uma carne né tem que fazer alguma coisa né para testar alguma seca para testar né tem que testar pessoal como vocês podem ver hoje não é mais ontem né não ontem não tinha nem condições da gente de continuar de tentar fazer colocar essa coifa aqui no lugar mas hoje vai ter que ir para o lugar é o eles que fizeram lá só tinham só podiam vim semana que vem está lá não tem paciência para esperar até semana que vem para eu vou tentar eu mesmo aqui depois eu mostro para vocês mas eu coloquei essas correntes nela ideia deles né coloquei essas correntes para erguer isso que é uma coisa leve vai ficar meio balançando os dia de vento e coisa mas eu só quero ver como é que eu vou fazer para fixar ela aqui ó isso aqui vai me dar uma dor de cabeça ainda que é leve talvez eu consiga parafusar na própria na própria calha só que eu não posso parafusar aqui meio baixo porque ele começa a molhar ali começa sabe é capaz de começar a apodrecer onde parafusar eu vou ter que ver muito bem isso daí aonde é que eu vou colocar eu tenho uma cartinha para você tem uma cartinha para mim mas eu também fiz para a mamãe é o que é eu fiz uma cartinha para você pai mas aqui está escrito mãe mas aqui é o de baixo que é o pai ah aqui é o que é o pai mãe eu te amo pai e pai e o te amo o que que é isso a mãe que escreveu a mãe que escreveu nada isso aqui é a tua letra pai e pai e o te amo também te amo o carco e e e e e e e e e Bom, o lugar dela É esse daqui Só que eu vou ter que subir ela Pra ela passar daquelas madeiras Passar do coberto, né? Então ali vai ter que subir Ah, vai ter que subir uns Trinta centímetros, mais ou menos Do que tá aqui na beirada Pelo menos uns trinta centímetros Ela tem que sair, essa parte de cá Tem que sair por cima ali Tem que cortar essa madeira Só tô visualizando aqui o lugar Tem que mexer essa tábua mais pra baixo Só tiro dois parafusos ali Puxo ela um pouco mais pra baixo E aí eu encaixo ela No lugar certinho ali Faço o corte Na telha e coisa Assim eu consigo fazer uma coisa bem feita Aí ó, se eu tivesse feito Teria feito o corte mais pra cá Não teria dado certo Eu teria feito o corte mais pra cá E ela ia ter que ficar assim Não que isso mude muita coisa Mas Enfim A intenção É colocar isso aí no lugar Agora vamos trabalhar Com essa parte aqui Eu tenho que erguer mais ali Eu tenho que cortar Abrir o espaço e tal Mas depois trabalhar com a telha Colocar no lugar Que o restante é mais ou menos isso Claro, essas correntes Eu vou encurtar Essas correntes Vou fazer um monte de coisa aqui Mas é Tá quase Mais uma tarde de serviço Coloca no lugar Coloca no lugar Aqui é Vamos lá. 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 Vamos lá.